Fala aí galera do Youtube, Vitor de Osso aqui Essas são as informações sobre o desafio da Project United Só para o Nordeste Salve aí o pessoal que é, que está participando do desafio Eu vou mandar aqui as regras A regra da primeira fase vai ser a seguinte O vídeo vai ter que conter no mínimo 1 minuto E no máximo 1 minuto e meio Segunda regra, tempo mínimo de dança Isso aí, vai ter tempo mínimo de dança Que vai ser 50 segundos Terceiro Vai ir, por exemplo Terceiro, não gravar dentro de casa nem em garagens Ou seja, sai de casa, vai procurar um cenário bacana para gravar Isso aí Quarto, usar tênis no vídeo Tênis descalço, né Está descalço no vídeo Já vai estar desclassificado Ou seja, usar tênis no vídeo Quinto, gravar o vídeo De dia A gente não quer que grave de noite Porque a marcha qualidade dá um rastro maior Ou seja, grave de dia porque vai ser melhor para a gente poder avaliar a sua dança Espera aí, espera aí E a última regra Que não é uma regra É só um comunicado É que só passarão cinco Para a segunda e última fase E o pessoal vai ter aí Até o dia sete Até o dia sete de novembro Para poder se inscrever Para poder se inscrever aí no desafio Do Piauí Lara Silva E do Rio Grande do Norte vai ser De Lopes Ives Gabriel Rocha Algarrocha Caio Scott E o campeão da Meetup de Natal Que está rolando hoje Que rolou, né O campeão da Vibe Sensation Que foi com o Gui Santos lá Então, você que está aí assistindo Se você sabe quem foi que ganhou o Meetup lá em Natal hoje Ou seja, esse cara já está no desafio também Claro que se aceitar Então é isso aí Boa sorte a todos E as jegras estão aí Agora é com vocês Quero ver todo mundo aí, ó Metendo um louco para a segunda fase, hein